Olá, alunos e sete anos, vamos aqui iniciar, né, e esse é o nosso segundo volume de arte do nosso livro, ok? O qual a gente vai estar abordando, a arte que não se cala. E por que que esse tema da arte que não se cala? Nós estamos dando início, gente, porque a arte viveu momentos difíceis, tá? Nos anos, na década de 60, no qual houve a censura militar, tá? Esse período que nós abordaremos no livro de vocês é com relação ao tanto, né, o tão difícil esse período que ela viveu, no qual a arte era militada, não podia produzir livremente, não podia expressar as suas ideias, o artista não podia expressar as suas ideias. Agora, por que tanta importância? Por que que era tão censurado? O que que eles produziam de tão criminoso? Que até o momento eles chegaram a morrer por conta do que eles produziam. Gente, você tem que entender que a arte política, ela tá muito ligada, porque a arte, ela tem uma força política gigante, e isso dá pra gente perceber pela forma com que instituições e os indivíduos tentam continuamente, ao longo dos anos, tentam censurá-las, tá? E isso, isso daí, foi ao longo de séculos, né? E em toda parte, em todos os lugares do nosso planeta, houve essa censura, essa contínua forma de tentar controlar a arte. Porque quem produz a arte são indivíduos, né? Então, a arte, ela tá ligada à política de várias formas. Ela depende de condições políticas para existir. Ela afeta cidadãos que agem politicamente, que esses cidadãos, eles podem apoiar ou não apoiar determinadas forças políticas, né? E pode ir a favor ou pode ir contra elas. E a arte, portanto, exerce uma força na sociedade. E por isso, tantas pessoas e instituições tentam controlá-la, tá? Na época da ditadura militar, a censura, ela controlava toda a produção artística. Da música ao teatro, dança, tá? Então, esculturas. Então, essa forma de controle, ela foi gigante na época. E aqui no Brasil, não foi diferente, né? Claro, isso não foi existir, nós temos aqui a censura. E essa censura continua, gente, até agora no século XXI. Nós temos aqui um trecho da reportagem do jornal O Globo, onde ele coloca, denuncia essa crescente censura aos artistas, censura às produções artísticas. Ele diz que casos dessa censura de opressão artista aumentou de 2014 para 2015, tá? Onde houve 469 casos de censura de ataque contra os artistas. Eu dei uma pesquisada e coloquei aqui no slide que eu preparei para vocês, um caso específico, aqui um mapeamento que eles fizeram no jornal, em que mostra que os lugares, o mundo que sofre com essa opressão. E aqui vocês estão vendo esses lugares todos em vermelho, são lugares que sofreram censuras e esses casos vieram aumentando. Na China, isso aqui, em 2015, tá? Na China, foram 145, na Rússia, 32, no Rio de Janeiro, 32 e por aí vai. Então, todos os pontos vermelhos são lugares onde houve, né? Então, nessa reportagem. E aí, nós vimos aqui, dentro dessa reportagem, eu peguei um trecho aqui da artista Tânia Bruguera, que no ano passado, ele está falando do ano passado, desde 2014, ela sofreu uma opressão, uma censura gigante nessa produção artística. A Tânia, ela teve... é uma artista plática, é professora, é uma artista performática. Então, ela elaborou uma performance no qual ela iria ali em Cuba, né? Em Havana, na Praça da Revolução, ela instalaria microfones. E esses microfones estariam abertos para a população, para que eles pudessem falar, né? O que eles esperavam do futuro, expressar seus sentimentos sobre o futuro daquele país, naquela época. E aí, um dia antes dela promover essa infalação, dela proibir essa infalação, o que aconteceu? Pessoas visitaram a Tânia em sua casa, de madrugada, e a polícia cubana foi até a casa dela e levou a Tânia para interrogatório, apreendeu o seu passaporte e, de 2014, ela só pôde sair daquele lugar, voltar para poder deixar a Cuba, em agosto de 2015. Olha só, totalmente torcida a sua liberdade. Mas que tipo de arte, performance que eu falei que a Tânia produzia? Isso se chama de arte conceitual, tá? No final dos anos 60, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, uma série de artistas começaram a trabalhar, botar em prática essa arte conceitual, no qual eles primam mais pela ideia do que pela estética. Então, quer dizer, o que é mais importante? Não é que não possa ter beleza, possa ter a estética, porém, eles primavam mais pela ideia. Então, era com o ativismo político, né? Então, uma série de artistas produziram. Um deles foi Silvio Meirelles, que eu estou citando aqui no nosso slide, e ele produziu uma arte conceitual que ele recebeu o nome de inserções, tá? Então, ele fez uma série de circuitos ideológicos. Qual era a intenção de Silvio Meirelles? Silvio Meirelles, ele... Vou avançar aqui para vocês verem. Silvio Meirelles, ele queria levantar, falar, ser a voz, né? De alguém que já havia morrido, que é o caso de Ezóque. Ezóque era um jornalista que abrigava as pessoas perseguidas pela força militar, e aí ele abrigava. E esse jornalista, uma noite, foi visitado, né? Para que fosse interrogado, E ele sofreu tantas lesões que, em maus-pratos, que ele veio a morrer. Só que aí foi forjado em seu... Em seu cestidão de óbito, que ele havia cometido suicídio, né? Mas Silvio Meirelles não foi incansável, não aceitou isso. Até porque vários outros jornalistas viram quando esses militares levaram o Ezóque, viram que eles estavam com ele, então ele não cometeria suicídio, sim, ele foi assassinado. E aí Silvio Meirelles não se calou e teve uma ideia de fazer umas inserções. A arte conceitual, dentro das inserções, o que era? Ele inseria em uma moeda, em uma cédula de um real? Ele garimbou várias cédulas com a frase Quem matou o Ezóque? Uma pergunta, né? Ele perguntou quem matou o Ezóque? E essas cédulas de um real circularam o país, né? E aí incomodando a censura. Agora, como ele surpreendeu a censura? Como a censura estava em todo lugar, tanto nas rádios quanto na televisão, Então, o Silvio Meirelles tinha que usar uma mídia, ele tinha que usar algo que veiculasse a sua ideia. E ele teve a ideia de usar a cédula de um real para que levasse, expandisse o seu descontentamento, a sua ideia, a sua súplica de justiça. Então, eles não dependiam, eles não dependiam mais da mídia tradicional e eles usaram a sua própria, um veículo bem interessante, que foi a cédula de um real. Obteu de resultado? Sim, obteu de resultado. Porque em 2013, né? Somente em 2013, Ezóque faleceu em 75, mas em 2013 a família recebeu a certidão corrigida. E nela constava que Ezóque morreu em consequência de lesões e maus-tratos infringidos na sede do exército do POE. Olha só, que interessante, que legal, né? Que houve justiça. Então, essa série de exceções, elas não pararam por aí. Silvio Meirelles também teve a ideia de usar as brasileiras de Coca-Cola, né? E colocou ideias. Ele teve essa ideia. Ele imprimiu com letra branca em alguns adesivos, né? Então, ele adesivou algumas garrafas de Coca-Cola. Na época, era bem mais sustentável, né? Então, na época, o brasileiro de Coca-Cola era devolvido. Aqui tá a foto, é devolvido. E você comprava só o líquido aqui. Aí você comprava só o líquido da Coca-Cola. Só que quando ia, Ezóque já tinha carimbado. Era imperceptível o carimbo de Ezóque. E a indústria não sabia que era isso. Fazia a higienização, introduzia o líquido novamente. E aí, quem ia comprar, percebia. Então, ele fez assim vários, vários, vários lhames, né? Retornáveis. E a ideia circulava. O que que ele colocava? O que que ele colocava ali? Olha, era bem mensagens como go home, né? Youngs go home, porque os americanos iam botarem pra casa, porque os americanos dos Estados Unidos da América apoiavam a ditadura. Então, a revolta de Meirelles era essa. A outra também, eles ensinavam a fazer receitas de como fazer coquetéis molotov. Nós temos aqui um exemplo, essa garrafa aqui, tem um exemplo de como fazer coquetéis molotov. Então, ele imprimia. Claro que ele usou, é bem interessante, que ele usou uma multinacional, um império, né? Com o veículo da sua ideia. Silvio Meirelles, mais uma vez, brigando a censura. Isso nas artes plásticas, nós estamos vendo, né? Porém, nós veremos isso na próxima aula, na música também, tá? Aqui embaixo, eu tô passando uma atividade pra vocês, que tá no nosso livro, tá? Essa atividade. E eu tô dando alguns comandos, dando instruções pra que vocês leiam e produzam, tá? Essas orientações. Mas, não esqueça, já que nós não podemos, nós estamos em sala de aula, nós não podemos fazer essa divulgação, essa apresentação do nosso trabalho aqui pela internet, ok? Vocês podem. Antes, eu quero que vocês, depois do trabalho feito, esse trabalho pode ficar pra daqui a uma semana, e eu quero que vocês leiam, assistam esse documentário aqui, embaixo, onde tá o... onde tá aqui, aqui, ó, embaixo, da letrinha amarela, acessem esse link, pra que vocês ouçam as músicas produzidas na época, pelo Chico Buarque, que ele foi uma das pessoas, um dos artistas, que mais sofreu, né? Mais visados pela censura na época, e ele vai ser um dos fios condutores do nosso capítulo. Escute as músicas, analisem, tá? E acesse o documentário, vocês podem acessar outro também. Vamos voltar aqui pro livro, ok? Nós temos aqui algumas perguntas, a Constituição Brasileira proíbe a censura. Hoje em dia, nós temos, contamos com isso, que a Constituição Brasileira proíbe a censura de toda atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Como você acha? Você acha que essa... é... né? Essa lei é respeitada? Por que alguém poderia querer censurar o artista, né? O que você faria se fosse um artista que sofresse a censura? Responda essas perguntas, tá? E aqui nós vamos ver a foto aqui do político gaúcho Getúlio Vacas, que governou o Brasil em dois períodos, de 1930 a 1945, então, pensa, foram 15 anos e de 1950 a 1054, mais quatro anos, tá? Ele criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, né? É Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que era o órgão que, entre outras atividades, controlava a censura no nosso país, né? Os censores, que eram as pessoas que controlavam, e lá ver se está acontecendo aquele movimento, por que está reunido aqui, que música, se essa música tinha o Teô, estava indo contra, né? O governo e tudo mais. Aí deixa eu dar um zoom aqui pra gente ver, só um minutinho. Aqui nós temos a imagem, né? Das cédulas que Erzóque carimbou, que é quem matou a Exóque, que é o Sildo Meirelles de Carimbou quem matou a Exóque. E aqui a atividade que eu falei pra vocês, que está lá no nosso slide, pra que vocês vejam maior. No período da ditadura, a arte era fiscalizada por censores, que eram pessoas contratadas a avaliar o conteúdo das obras. Se os censores concluíssem que uma obra se posicionava de algum modo, de alguma forma, contra o governo, ou tinha o potencial de estimular o pensamento crítico em relação ao Estado, eles podiam proibir a veiculação de determinados trechos e até a obra inteira. Claro que isso daí é um dos exemplos e por isso que o Sildo usou a Coca-Cola e tudo mais, não podia usar nada, nenhum outro nome ou outra mídia, porque senão, né? Ele seria, sofreria com isso. Então, meninos, até mais. Não te aguardo.